Mas o senador que quebrou Minas não para por aí não, ele quer agora derrubar a medida provisória da presidenta Dilma que vai baixar a conta de luz, vocês sabiam disso? É bom que saiba, a medida provisória da presidenta Dilma é para baixar a conta de luz, eu explico como. Bom, vejam bem, senhores e senhoras deputadas, a presidenta Dilma fez uma medida provisória, isso já estava previsto no tratado de concessão de energia elétrica feita anteriormente por outro governo, o governo do presidente Fernando Henrique ainda. Haveria um momento em que teria que se renegociar os contratos com as concessionárias de energia elétrica. Nesse momento a presidenta Dilma está antecipando para diminuir a conta de luz. Deputado Jairo Ler, vocês que interessam muito por isso, é uma boa medida provisória da presidenta Dilma. Ela vai trazer para agora a renegociação com as concessionárias de luz e dar um desconto na conta de luz, para baixar a conta de luz para a população em torno de 19% e mais de 28% para a indústria e para o comércio. Então isso é uma boa medida da presidenta Dilma. Como é que ela fará isso? A concessão para a energia elétrica tinha um determinado preço. Esse preço incluía a construção das usinas. Mas isso durante 20 e 30 anos, deputado, já foi pago. Por nós, que pagamos as contas de luz. Quem paga conta de luz, paga já o preço da construção das usinas. Essa parte já foi paga, as usinas já foram construídas, já receberam o dinheiro necessário para repor a construção das usinas. Daqui para frente, ela não tem mais que construir aquela usina, está certo Jairo? Ela tem apenas agora que fazer a transmissão de energia e etc. Que é muito mais barato. E a manutenção. É muito mais barato do que construir a usina. Então, agora, nós temos um outro momento. Negociar a queda da energia, isso que a presidenta Dilma está fazendo. Quem pula à frente para defender os interesses das funcionárias de energia elétrica? Senador Aécio Neves. Aquele mesmo que quebrou mina. Sempre ele. Não, não mexam com os acionistas. A SEMIG logo grita. Não mexam com os nossos acionistas. Ou seja, não mexam com Andrade Gutierrez. Não mexam com os nossos acionistas. Não mexam com Andrade Gutierrez. Tirem as mãos da Andrade Gutierrez. Ela merece o nosso dividendo. Ela merece os nossos lucros. Andrade Gutierrez não pode ser prejudicada desse acordo da presidenta Dilma, que vai baixar a conta de luz. O povo que continue pagando os dividendos para Andrade Gutierrez. Vai lá o senador Aécio Neves. Na maior disfarçatez. Está ameaçando ir na justiça para impedir que as contas de luz baixem para poder garantir aos acionistas os dividendos. E a SEMIG diz, eu não renovo os contratos das empresas de energia elétrica. E, portanto, quer criar um impasse e rejeitar a medida provisória. O PSDB fez centenas de emendas ao projeto de medida provisória da presidenta Dilma para impedir que a medida provisória ande na Câmara. Isso significa o que, Jair Lessa? Que estão atrasando a diminuição do custo Brasil. E a SEM sabe muito bem que diminuir a energia elétrica 28% é fundamental para a indústria. Mas o senador Aécio Neves, aquele que quebrou Minas, não tem esse interesse. E agora vem falar. Não, nós não podemos romper contratos com as empresas privatizadas. Aí volta o velho discurso da privatização e da privataria tucana tão denunciada. Desmascara-se o senador Aécio Neves. Tira-se a máscara dele agora. E ele está no Senado pulando para garantir às concessionárias de energia elétrica o que elas mamam sempre com altos preços que cobram a cor de luz e que, repito, já foram pagos pelo povo brasileiro, pelas indústrias, pelo comércio e por todos que já pagaram a construção dessas usinas. É hora de baixar o preço. Todo apoio à medida provisória da presidenta Dilma, o senador Aécio Neves, não pode deixar e não pode parar o país com artimanhas e com silêncio da imprensa. E a gente não vê, Gerolência, uma linha na imprensa mineira sobre esse absurdo. Vamos ou não vamos aprovar a medida provisória da presidenta Dilma? Nós estamos de olho, senador Aécio Neves. Andrade Gutiérrez não pode ser tudo para ela e nada para o povo. Sabe quantos bilhões significaria aqui em Minas, se nós não conseguíssemos essa medida provisória da presidenta Dilma a mais, para distribuir dividendos? Sabe quantos cê-lindos se trouxeram em 20 anos, que é o que quer a CEMIG? 31 bilhões que estariam a mais aqui nos cofres do Estado para ir a grande parte de dividendos durante esses 20 anos, os 31 bilhões para os acionistas da CEMIG, em especial com Andrade Gutiérrez. É isso que está em jogo, 31 bilhões em 20 anos. É melhor que esses 31 bilhões vão às mãos da Andrade Gutiérrez de acionistas ou que esses 31 bilhões sejam divididos para o povo brasileiro, inclusive para as indústrias e comércio, diminuindo o custo Brasil e diminuindo as contas de luz aqui no Estado de Minas Gerais. Nós não podemos, para os interesses dos acionistas da CEMIG, barrar o procedimento dessa diminuição.